O que é, Zazel? O que é, Zazel? Não. Ô, louco, que porra é essa? LOL Só entrar e matar ele, ele tá... fodidão ali, velho Tá onde? Mata! Deita embaixo da escada O que tem embaixo da escada? Boa, matou Mas Azazel, Azazel nenha Boa, ela descendeu ele, nós matou Olha só quem é que tá em bomba aí Os might homus matou, como, cara? Caraca, velho Eu só cajo aqui de cima da escadinha e to fraturado Eu sei, velho O que tem quearé, porra não, me matou, cara? Como Aqui na escadinha pra onde cê subiu aí, tá ligado? Você tá aprontando?